MATEI OUTO MATEI OUTO MATEI OUTO MATEI OUTO Minha foda vida Tô cego Tô cego Calma Calma aí que eu liguei o hack Caralho Clay VAMO PORRA Queuei Já falhei queuei Eu vou ruxar ataco Nossa velho Passou lá com o indivíduo Matei um A Matei outro Matei outro Imário da sala Aí tem que semoricar primeiro Ajectando na tribuna tem de entender E aí e aí E aí E aí o tio aí na F2 aí ó eu tô joga amostado Ah é eu não fico lendo não tem um praça primeiro onde para de digitar formante para sala que é salve aí tem um fundo B eu tô achando que tem tao cara em praça Tá subindo Tacou fora Não, tem taco fora Não, 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 tá na sala Ai, ai QA vai abrir o A para nós aqui agora Tô atrás Bora Ah, cara, é bom de sete dias Não faz nem diferença, praticamente, tá ligado Ele tá olhando costas? Não é nada, cara Agora ele tá Um costa Mais um costa Esse das costas é ruim, ele vai te pinar Fica em paz, fica em paz Olha aí Ele é ruim aqui, velho Ah, você tá trolando, cara Ele não pinou? Pinou não, cara Ele não atirou Ele não atirou Ele não atirou dois tiros Tu que não aproveitou, pô Não, aqui já fodeu, já, velho Não pegou não Ó, calma, calma, calma Termina a praça Você vai terminar a praça Você vai entrar MF Você vai esperar o cair da tubula Assim que eu cair da tubula Tu vai rasgar o cara do quadrado Eu vou entrar a grade Você vai ficar ali, ó Encostadinho Quietinho Quietinho aí Tem sala, viado Sala Pô, é aqui, ó Atira aí, atira aí Eu tô marotado Pode ir, pode Aí, quadrado, quadrado Fica aí, fica aí Fica aí Zero, você vai morrer por mim Mano, mas o cara desceu da sala Ué Tu tá vivo? Tô, tô Tá mesmo? Tô Mano, cuca Ué, mas cadê o cara do time, mano? Feijão Tá na base, cara Nem pra ele grudar boneco Faz o básico 3, 2, 1 Bufa Pô, é tipo assim Vai dar HS não Arma lixo do caralho Caralho, 88 que o ex Caralho, viado Tô Tô perdendo pra um cara Que o xingamento dele é cocô Vem, MZ Robin Filha da puta Calma aqui, velho Tem round, tem round O Zé do vaqueiro mandou 2 reais Valeu o vaqueiro Ah, o cara mandou o WW aqui Que way pigmento do Brasil O Chão Como esse cara vai olhar por assim? Minha foda, viado O WW Tô cego Calma Calma aí que eu liguei o rack, velho Caralho, o Clê Vamos porra vai pegar isso aqui viado o cara aqui ó WW WW e uma sala 5 sala calma 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 tu aí calma aí tem round tem round tem jogo tá zoando não sério tem um cara base nossa que isso cara é bom te arrebentar ele tá tirando arrombado tá quadrado grade 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 não morre criatura não morre criatura aí porra vamos time lixo vou fazer um coxinha de qualidade agora não não inventa não velho vai feijar mas isso não tá dando certo que é não vai dar vai dar pô os caras me chocaco aí ó só tu quebra eu morrer tá quebra eles quebra eles vai você tá com mira tem janela calma desceu um ar morreu morreu não pegou velho tem um sala só vai lá vai não já foi aí relaxa relaxa aham vou matar matei aí que o é caralho não não deixou não deixou ainda não deixou ainda não deixou tá com a cara que caralho viado vamos que eu e porra vinte né que eu ainda ganhado eu pusei a maçã nessa aqui porra sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o buch fps onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acessa descrição e utilize o meu cupom eu jogo com ping 50 todo travado aí não confia confia em você que eu tô tentando diminuir o cara para você sentir confiança você não ajuda ok lembra ele é ruim e é isso entendeu nós somos melhores tá bom mas acabou tá ganho o cara caralho cara e aí o cara tava segurando minha camisa ali cara a robin calma ele vai fazer o clutch que ela mundo vai ficar me travo mano eu já foi o superman já foi o meu que agora abriu meio abriu meio por aí que ué o robinho que que tá felizmente que mais um mais um aí porra vamos que ué porra cara o robinho tá chotando velho tá lá no cu cara que tá dando B velho tá dando B o cara vivo aqui tá dando B bateu o esgoto e aí o meu 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 Quê, já falei, Q-Way, tá fácil, Q-Way, é só quebrar o Rugal, Q-Way, ele é ruim, Q-Way. O cara deu coronhada de frente comigo, velho. Q-Way, você tem que botar na cabeça que eles tomou, palada pra China do quê? De M4, mané, o China pau pequenininho, mané, quebrando em G4. Mas joga do quê, Q-Way? De M4, pagamos, porra. Mas não é o China, mas, né? Mas tem a vantagem. Tem a vantagem. Mas tem, ah... É vazio? É o Rugal. É três, cara. Três vazios. Duvido que ele troca. É, ele troca. Mateu o Rugal, calmou, calmou. Mais um, tripla. Subindo? Tá aí, tá aí. Tá aí, muito frente. Vazio. Só me esgota, 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 esgota. Me esgota, esgota. Afunda, Nilba. Ainda sem troca, tá ligado? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma